Olá meus amigos, eu sou Thiago Moraes, tudo bem? Prazer em ter você no meu canal. Tava afinando uma sanfona ali, tô afinando, fazendo a limpeza das notas e tudo. Me vem na mente agora uma música que eu acho que eu não ensinei até hoje no canal, vou ensinar agora pra você, é Estrela de Ouro do Tião Carreira e Pardinho, beleza? Essa sanfona aqui também tá à venda, tá galera? É uma Silvio Morato, quarta de voz italiana, sanfona sensacional. Sensacional, 8.500 reais, beleza? Você pode usar aí na sua sanfona o musset ou o violim. Eu vou usar o violim nessa aqui, tá? Repara a bagunça não galera, oficina é assim mesmo, tá? Ó, eu vou tocar ela aqui a primeira vez e vou passar tudo que eu puder pra você, pra você acompanhar ela do início ao fim. Estrela de Ouro é uma guarânia, tá bom? Ó, eu vou tocar aqui pra você e vou te explicando ela todinha, beleza? Vamos lá, ó. E aí E aí E aí Aí galera, ela é Mi Maior, então aqui é uma guarânia. Então você vai fazer, ó, se for com dois dedos, vai ser aqui, ó. O Mi Maior tem uma marcação, né? O Dó tem um brilhante, o Mi também tem uma marcação, um Xzinho, geralmente na sanfona, tá? Se não tiver é Dó, Sol, Ré, Ré, Lá, Mi, beleza? Aí ó Se for com três dedos é assim que eu toco o guarânia, ó. Beleza? Beleza? Beleza, né? Então vamos lá, o tecladinho tá passando aí embaixo e você vai seguindo a legenda, tá? Vai seguindo a legenda, uma hora você olha pra legenda, uma hora você olha pro teclado da sanfona, O que for melhor pra você aprender, tá bom? Ó Então aqui vai ser duetado, ó É como se fosse isso aqui, então vai ser Mi com Sol sustenido, Fá sustenido com Lá É Sol sustenido com Si Lá com Dó sustenido É a escala maior de Mi, né? Então você vai usar, ó Mi com Sol sustenido, Fá sustenido com Lá Sol sustenido com Si Lá com Dó sustenido Si com Ré sustenido Dó sustenido com Mi Se usar aqui, vai ser aqui, ó Ré sustenido com Fá sustenido E Mi com Sol sustenido de novo Eu vou narrar sempre a primeira nota Mas você sabe que é duetado, tá bom? Então vamos de novo, ó Mi, Mi, Fá, Sol, Lá Então, ó Mi, Fá, Sol, Lá Fá, Mi, Ré, Fá Deu pra pegar, né? De novo, ó De novo Mi, Fá, Sol, Lá Fá, Mi, Ré, Fá Aí repete aqui, ó Só que fazendo dentro do... Aí você muda pra Si aqui, né? Aí você vai fazer a mesma coisa Só que em Si, ó Aí você vai fazer Fá, Sol, Lá, C Sol, Fá, Mi, Sol Tá? Então a primeira parte, ó Aí em terceira parte Primeira... Mesma coisa, ó Então, ó Mi, Fá, Sol, Lá Aí pra arrematar Ré, Ré, Dó, Si, Ré Ré, Si, Rá, Sé De novo, ó De novo, ó De novo, de novo Devagarzinho Ela todinha Aí eu vou repetir aqui, tá? Ré, Ré, Ré Aí aqui você vai fazer Sextavado, né? Que é Sol sustenido com Mi Beleza? É a primeira parte Aí repete de novo Mesma coisa da primeira parte Na segunda Aí na segunda parte Você pode fazer Tipo mangabinha Assim, ó Já que é uma adaptação, né? Pra você fazer Pra arrematar Pra pessoa começar a cantar Tá bom? Então o arranjo completo dela Vai ficar assim Vou pôr o mousset agora Pra dar uma diferença Aqui no timbre, ó Pra pessoa começar a cantar Aí cantando Mi maior Meu Deus, onde está? Agora sim A mulher que ama Mi maior Será que está sozinha? Vou acompanhar Eu sei lá Se lá Eu sei que aqui Não se roçou Só sei lá Só sei lá Que aqui distante Eu estou Eu morrendo Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Si Dó Ré Mi Ré Dó Si Que aqui, ó Meu Deus Eu morro por ela Aí você pode terminar assim, ó. Tá bom? Mi, sol, si, mi, sol, si. Beleza? Espero que tenha ficado bacana, que você tenha aprendido mais uma música com Tiago Moraes. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A nossa vida é mexer com sanfona, consertar sanfona, vender, trocar, ensinar, dar cursos de sanfona. É o nosso trabalho. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Se você gostou dessa videoaula, deixe já seu like e compartilhe com seus amigos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Entra em auladesanfona.com.br e compre os seus cursos para você aprender mais. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!